E aí galera, Lucas Moreira, o Zé Droguinha desafiou, você quer que a esquerda ou que a direita? Porra, vai lá, montanhão ali bicho, Zé Droguinha aqui Pera aí galera, deixa eu pegar essa borra aí, ó, vai lá, Lucas Moreira, tá preparado, se vira, no peritozinho galera Eita! Zé Droguinha, galerinha! Aqui é cocaína, vamos para o segundo pênalti, com Zé Droguinha, com oferecimento de carro azul, aquele carro que você cheira e dá um comichão no cu Olha lá, olha, uma louquinha morena galerinha, olha lá, montanhão por aí parado, chuta na cara dele, arregaça bicho Porra, olha lá, mais um galerinha, eita! Caralho, isso aqui é os drogados Esse rapaz que tem uma vida Com uma vida muito dificilzinho, galerinha Este cara saiu da Crack Holândia Pra cheirar na Tijuca Preparado, Zé Droguinha Se vira, no peritozinho, galerinha! Eita, que isso, gingando! Poxa, Zé Droguinha! Deu mal jeito, né? Isso aí é, não use drogas sempre